Examine palavras escritas, livro do profeta Isaías Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador Isaías, capítulo 37, versículo 14 ao 20 Oração de Ezequias Ezequias tomou a carta da mão dos embaixadores Leu-a, subiu a casa do Senhor e estendeu-a diante do Senhor Ezequias orou ao Senhor, dizendo Senhor dos exércitos, Deus de Israel Que estás sentado sobre os querubins Tu só és o Deus de todos os reinos da terra Tu, o que fizeste, o céu e a terra Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve Abre, Senhor, os teus olhos e vê Ouve, ouve, todas as palavras de Sennacherib As quais ele mandou dizer para blasfemar do Deus vivo É verdade, Senhor, que os reis dos assírios Assolaram aquelas nações e os seus territórios E entregaram ao fogo os seus deuses Porque eles não eram deuses Mas obras das mãos dos homens Madeira e pedras Madeira e pedra E por isso os despedaçaram Agora, pois, Senhor nosso Deus Salva-nos de sua mão E conheçam todos os reinos da terra Que só Tu és o Senhor